Agora nós nos perdemos aqui na mata, agora vamos ver se nós rachamos o caminho de volta. Agora vai ser difícil, vamos rachar. A guia Naila. Olha o toco aí que eu peguei aqui. O outro aqui na frente, eu peguei aí. Eu também peguei aí, patou mesmo no meu dedo. Eu também, você já ficou... O teu pegou mais que o pé da frente é mais baixo. Você já ficou risco aí, você já ficou com o pé no pé. Olha o dedo. Olha o dedo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora, vai! Vamos tirar mel! Tirar mel com essa moto! E aí? Maravilha! Ela saiu da pista! E aí? O que é que é aquela enrolada aqui agora? Estamos querendo acelerar, vai! Vamos fazer aceleradinho, vai! Ah, mas vem do meu ojo! Vem do ojo! Oi do ojo! Ah, meu dedo! Não mudou e ojo! Não mudou não, mas foi perto! Eu vi Deus! Ah, meu dedo! Tava sossegado em casa! Por que é que eu fui me derrindo? Sossegado ainda! Esperando só a copa! Esperando só a copa! Estrela! Estrela! Isso que ramurizou a cadeia nos próximos! Ah, meu pé! Para mais dois! Léo de pé, moleque. Por que? Ah, mas são viados. Fumaça ali tá cobrindo. Ei, mortos todos, vai tirar o orão para ontem. Aô, bota essa fumaça. Fumaça mais que... Fumaça mais que caba lá, é, não. É, é. É, é, é. Ah, mal-hadi. Lá-hí, lá-hí. Tipo de então, meni fací legal. E agora, tem que ir segurando na rabeto da moto. Me ralei todo. Não me ralei todo. É melhor que qualquer coisa que tu trava ela. Rapaz, tu é doido, Geraldo. Tu é doido, né? Dá de pé, né? Dá de pé. Quem tá caindo é eu. Morreu! Nada tá ali pulando. É, caramba! Vaza na frente pro povo ver a arrumação de vocês. Vai do meio, né? É o Brasil! Dá um salve, Biel! Oi? Dá um salve! Salve, salve, galera! Aqui é o Brasil! Ai, porra! Tô todo morto, velho. Deixa eu levar, moleque! Tem que vir qualquer dia aí, é de pé para... Mas Guilherme lá. É mesmo, tem que... Não, vem de noite. Tem minha garupa? Tem minha garupa? Não, mas tu vai devagar. Eu não quero morrer, não. Ô, joga de pé! Eu não quero morrer, né? Eu não quero morrer, né? Eu não quero morrer, né? Ah, vamos lá, explodir. Vai, Gabriel! Vai, explodir! Vai, explodir! Aaaaaah! A barra de Gabriel sabe a entrada do chão, não, pai? Ele tem medo. Ele tem medo, já! Ele tem medo! Não vai ter nela, não vai ter que pagar! Vai, gente! Não, acabou! Acabou! Acabou, amor! Acabou! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.